Pele Macia, Forró Pele Macia, ao vivo, ao vivo Como você quer não dar, como você quer não lembrar Mude só a posição, vou abrir suas perninhas Deixa teu colocar, óculos na sua cabecinha Dá, dá, dá uma mexidinha Deixa teu colocar, óculos na sua cabecinha Dá, dá, dá uma mexidinha Deixa teu colocar, óculos na sua cabecinha Eu coloco tão jeitinho, pra não machucar você Pode ficar bem tranquila, prometo não vai doer Segure na minha mão, ó carota nadinha Deixa eu colocar, óculos na sua cabecinha Dá, dá, dá uma mexidinha Deixa teu colocar, óculos na sua cabecinha Dá, dá, dá uma mexidinha Deixa teu colocar, óculos na sua cabecinha Como você quer não dar, como você quer não entrar Mude só a posição, vou abrir suas perninhas Deixa teu colocar, óculos na sua cabecinha Dá, dá, dá uma mexidinha Deixa teu colocar, óculos na sua cabecinha Dá, 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 dá uma mexidinha Deixa teu colocar, óculos na sua cabecinha Eu coloco tão jeitinho, pra não machucar você Pode ficar bem tranquila, prometo não vai doer Segure na minha mão, ó carota nadinha Deixa teu colocar, óculos na sua cabecinha Dá, 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 dá uma mexidinha Deixa teu colocar, óculos na sua cabecinha Dá, 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 dá uma mexidinha Deixa teu colocar, óculos na sua cabecinha Dá, dá, dá uma mexidinha Deixa eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá, dá, dá uma mexidinha Deixa eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá, dá uma mexidinha Opa! Dá, dá uma mexidinha pra você Chega mais Eu boto não boto Eu boto não boto Eu boto não boto Eu tava lá em casa e escutei uma zoada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro, olhar a corrinha Seu pai não tá em casa E o maridão não tá em casa Mas o que é que você quer? Corrinha é bonita, corrinha é gostosa É muito mimada e muito medosa O bicho pedia, o bicho não ventava Chegava e não entrava e corria gritava Ai, eu tô com medo Eu boto não boto Eu boto não boto Eu boto não boto Até que bem devagarinho Eu tava lá em casa e escutei uma zoada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, 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 olhar a corrinha Seu pai não tá em casa Não tá em casa E o maridão não tá em casa Não tá em casa Mas o que é que você quer? Corrinha é bonita, corrinha é gostosa É muito mimada e muito medosa O bicho pedia, o bicho não ventava Se alguém não entrava e corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto não boto Eu boto não boto Mas até que bem devagarinho Ai, eu tô com medo Peripedique 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 Opa! Esse é o forró Pela e Macia Tipo será pra todo o Brasil ao vivo Simba! Pela e Macia Eu boto não boto Eu boto não boto Olha que eu boto não boto Peripedique 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 Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, olhar a corrinha Seu pai não tá em casa Não tá em casa E o avan não tá em casa Não tá em casa Mas o que é que você quer? Corrinha é bonita, corrinha é gostosa É muito mimada e muito pedrosa O bicho pedia O bicho não metava Chiava e não entrava E corrinha gritava Eu boto não boto Tô com medo Eu boto não boto Vai daqui bem devagarinho Pela e Macia Pela e Macia ao vivo pra você Vamos nessa, seu bené Vamos nessa, corró Alô, meu amigo César Som aqui, lembra É Carlinhos, sacanagem, acordeon Alô, amor Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Hoje estou louco pra te encontrar Na volta da noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer Você fez maravilhosas, loucuras No meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação, banda Tem mais gente pra ligar Beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação, banda Vem correndo me encontrar Velho, macia Falou especial pra galera de Piapina E vai ter presença Vamos nós Alô, amor Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Hoje estou louco pra te encontrar Na outra noite de aventura Foi eu que fiz amor Com brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer Paixão Você fez maravilhos, loucuras No meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação, banda Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação, banda Vem correndo me encontrar Alô especial pra meu amigo César Só Esse é quente Alô, amor Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Hoje estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor Com brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer Você fez maravilhos, loucuras Aqui, ó Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação, banda Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação, banda Vem correndo Me encontrar Pele e vazia pra você Ao vivo Seu amor Corrotei no sinal Mas o que tô falando Do meu amigo não gosta Ele já bebe, já fuma e já foge O que tô falando Do meu amigo não gosta Ele já bebe, já fuma e já foge Bebe com fuma Corrotei na raia Agora ele foge Quando o berrador de saia Bebe, fuma e já fuma Corrotei na raia Agora ele foge Quando o berrador de saia Toda noite pra brincar Ele saia Mas o cara não bebia Não fumava, não fugia Nem um capô de cerveja O cara não aceitava Nenhuma mulher O danado se animava Agora paga Que nem quase adquire Bebe, fuma Corrotei de repente É um capô de cerveja Do cigarro, ele ganha E por fogo da raia Não quer saber de mulher É um capô de cerveja Do cigarro, ele ganha Depois fogo da raia Não quer saber de mulher Quando ele bebe Fuma, fica animado Raia, ele foge Da mulher igual Mas o que tô falando Do meu amigo não Ele já bebe Já fuma Já foge O que tô falando Do meu amigo não Foge Ele já bebe Já fuma 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 Bebe, só fuma Corrotei da raia Agora ele foge Quando o berrador Saia Toda noite pra brincar Ele saia Mas o cara não bebia Ele não fuma De correntão De serpente O cara não aceitava Nenhuma mulher O danado se animava Agora paga Que nem quase é diferente Bebe, fuma Pode de repente Até um capô de cerveja Do cigarro, ele ganha Ele foge da raia Não quer saber de mulher Até um capô de cerveja Tá secando Ele quer Ele foge da raia Não quer saber de mulher Quando ele bebe Fuma Fica animado Ai ai Ele foge Da mulher Igual quem Mas o que tô falando Do meu amigo não Foge Ele já bebe Já fuma E já foge O que tô falando Do meu amigo não Foge Ele já bebe Já fuma Mas é que bebe Fuma Corrotei da raia Agora ele foge Quando o berrador Saia Bebe, fuma Corrotei da raia Agora ele foge Quando o berrador Vamos sim lá Alô, especial Do meu amigo Deia Azevedo Da Azevedo Produções Alô, Wilson Aquele abraço Vamo nós Vem Chega mais Patricinha, vem Pode chegar Pode chegar Quando chega a agir Da multidão Toda galera Toda galera Tô sempre Desenvolvindo E me diz Não deixa eu gostar Será menos que vai chamar Patricinha pra dançar Chama Patricinha pra dançar Forrópetei da raia Forrópetei da raia Não deixa eu gostar 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 Se ela der um foral em você Chama Patricinha pra dançar É pra dançar É pra dançar direto Quando chega a agir Da multidão Toda galera Se reúne no salão Admirando Seu jeito de dançar O sol do sol tá Revolando Se parar Quando chega a agir Da multidão Toda galera Se reúne no salão Admirando Seu jeito de dançar O sol do sol tá Revolando Se parar E eu de longe Olhando O jeito dela Será que eu tenho chance De vir essa correnta A timidez não é Deixa eu gostar Será meu Deus Que vai chamar Patricinha pra dançar Chama Patricinha pra dançar Forrópetei da raia Seu jeito de dançar Não deixa a galera Perceber Se ela der um foral em você Chama Patricinha pra dançar Forrópetei da raia Seu jeito de dançar Não deixa a galera Perceber Se ela der um foral em você Chama Patricinha pra dançar Forrópetei da raia Seu jeito de dançar Não deixa a galera Perceber Se ela der um foral em você Chama Patricinha pra dançar Forrópetei da raia Seu jeito de dançar Não deixa a galera Perceber Se ela der um foral em você Chama Patricinha pra dançar Forrópetei da raia Seu jeito de dançar Não deixa a galera Perceber Agora Se ela der um foral em você Só fica parado quem quer, é pra dançar Você, meu irmão, o Wilson, vai chegar Ela me machia Ela sentiu saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade, ela quer voltar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou, de amor, de quê? De que que ela chorou, ela chorou, de amor De que que ela chorou, ela chorou, de amor De que que ela chorou, ela chorou, de amor Ela chorou, de amor Ela diz que vem, ela quer voltar Pelo telefone não dá pra se amar Ela diz que vem, ela se entregou E por telefone ela chorou, chorou Ela chorou, de amor De que que ela chorou, ela chorou, de amor De que que ela chorou, ela chorou, de amor De que que ela chorou, ela chorou, de amor Ela chorou, de amor Ela chorou, de amor Ela sentiu saudade, ela sentiu saudade, ela quer voltar Ela quer voltar Pelo telefone não dá pra se amar Ela diz que vem, ela se entregou E por telefone ela chorou, chorou, chorou Ela chorou, de amor De que que ela chorou, ela chorou, de amor Ela chorou, de amor Ela chorou, de amor De que que ela chorou, ela chorou, de amor Ela chorou, de amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, sempre exige mais Ela não é samba como a mim, não é É a Julia Robbins, chame da mulher Não é estressada como você é Não é a festa, é tudo o que eu quiser Amor de rapariga é bom demais E como é? Faz parte da minha vida, eu vou correndo atrás Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida, eu vou correndo atrás Esse é pé de pão no sax Belipacia Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, só exige mais Ela não é samba, também não é É a Julia Robbins, chame da mulher Não é estressada como você é Não é a festa, não é tudo o que eu quiser Amor de rapariga é bom demais Não tem gente Faz parte da minha vida, eu vou correndo atrás Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida, eu vou correndo atrás Amor de rapariga é bom demais Mas quem gosta de forró Gosta também de mulher No forró da servente Tem que ser agarradinha do jeito que a gente quer Bate o recarivete Pode cair tempestade Se tem forró, eu vivo Se tem mulher, eu dou No forró, nós cortamos ali Com a mulher, nós faz amor No forró, nós cortamos ali Com a mulher, nós faz amor Olha o segmento. Oi, 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 oi Mas quem gosta de vovô Gosta também de mulher No forró da servite Tem que ser agarradinha do jeito que a gente quer Quem gosta de vovô Gosta também de mulher No forró da servite Tem que ser agarradinha do jeito que a gente quer Bate o vento e a animete Pode cair tempestade Se tem vovô, eu fico Se tem mulher, eu fico No forró nós canta mali A mulher nós faz amor No forró nós canta mali Agora eu quero ver Mais uma, mais uma Vai descer Passa Boi, 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 boi Maravilha demais! Simba! Maravilha demais! Não deixo de fazer dançar... Só fica parado quem quer... É pra dançar forró sem parar! Mas são três coisas no mundo que eu não deixo de fazer Dançar muito forró, rapariga e bebê São três coisas no mundo que eu não deixo de fazer Dançar muito forró, rapariga e bebê São três coisas no mundo que eu não deixo de fazer Dançar muito forró, rapariga e bebê São três coisas no mundo que eu não deixo de fazer Dançar muito forró, rapariga e bebê Dançar forró, rapariceiro, bem na praça do clube Paga a linha do pacorró, muito bem A barriga pode ser numa calçada, na esquina, na matada, no montado, no gabaré E pra bebê, o que não falta é a corrida e também A barriga pode ser numa calçada, na matada, no surreiro, bem na praça do clube Paga a linha do clube, bota mais uma aí pra mim Quem tá gostando dessa festa dá um grito Vamos dançar comigo Tele e Maciá pra você Senhora de sucesso Horrore Tele e Maciá Pra você ao vivo Deus amando Onde eu não tenho mais E será por você Já cansei, mas não dá Só vida, nunca mais Só um toque em meu corpo E eu sinto acender Teu olhar que me diz Pra pintar Simbora comigo, galera linda! Toda música agora Vou me negativar Você foi atrasou Você é mais Sou um dinheiro Você tem pra pensar Se me ama, se você me quer Ou se vai me deixar Tanto assim é Loucura desejar Sou um desejo de amor Se me ama, se você me quer Ou se vai me deixar Sou um desejo de amor Quando tudo muda e cantar E você não me vê mais Deixe o sonho te mostrar Quero o quê? Quero é eu O céu Só um dia Você tem pra pensar Se me ama, se você me quer Assuma esse amor Fantasia é loucura Fantasia é loucura Loucura deseja Se eu te amo E você me ama, 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 se eu te amo Quantas vezes é loucura Loucura deseja E você me ama, se eu te amo Se me ama, se eu te amo E você me ama, se eu te amo E você me ama, se eu te amo Se eu te amo Até o mês de manhã tem sucesso Se o pão se atender De pé descalço Com você meu mundo Andava de pernas pro ar Sempre armada Segui seus passos Pode ter seus braços pra você Não me abandonar Andava de ser em seu nome Seu telefone Eu fiz questão de apegar Acertei os seus pelos Vim, inventei e virei A página Agora eu vou me encontrar Tô nem aí, tô nem aí Pode brigar Deu um pouquinho ou não Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí Não tem palavras Seu telefone Seu telefone Eu não ouvi Vou cantar De ché Sem impereço Noite de noite As mãos se esfracerem Um bom A paz Vai cuidar Sida E no cansaço O nosso amor Foi o derrame Descansar em paz Eu não sei o seu nome Seu telefone Eu fiz questão De que? De que? Sorteio 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 Os pinheiros Baby A página Agora eu vou me encontrar Tô nem aí Tô nem aí Pode brigar Então não tinha Eu não tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Nove baladas Com os conselhos Que eu não confio Bele macia Eu vou me encontrar Tô nem aí 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 Pode ficar com o seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tão bem falados Seus problemas Que eu não vou pedir E logo mais Ali Macio vai estar Na maquejada de burro Voltamos com a presença de vocês Sima lá Oi caras de São Menexito Simbora de pele macia pra você Pele macia pra você E olha o sucesso Simbora Dança comigo Vai Me ganho com esse jeito de menino Tão alegre, tão negro e distraído Eu não sei onde ir Seu amor vai me levar Seu amor vai me levar E você mais novo é verdade Já não quero saber da tua idade Não vou mais fugir Eu vou deixar tudo olhar Seu amor vai me levar 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 Você tem que estudar Seu amor vai me levar Не confortável Não vou mais isso E eu vou deixar tudo Seu amor vai me levar Me enganou com esse jeito de menino Tão alegre, tão leigo e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Esse amor vai me levar E você é mais louco, é verdade Mas não quero saber da tua idade Não vou mais surgir, eu vou deixar rolar Deixa rolar Te chamo por cinema, você tem que estudar E quando a gente sai, sempre tem hora pra mudar Não vem que eu tô na sua, não dá pra se ligar Se livrando a ideia que eu vou te mandar Não quero mais liga, liga já não é dar Não quero mais liga, liga já não é dar Não quero mais liga, liga já não é dar Não quero mais liga, liga já não é dar Quero um amor assim pra passar no suque Um grande amor e um belo lua Uma bela lua sempre vai chegar A qualquer coração e qualquer lugar Mas nunca esqueço tão de vir Direito o zoom e aonde vou chegar Com a impressão, mas não posso me parar Se uma bela lua no céu brilhar Quero tanto estar contigo Só mais uma vez E poder bailar o suque Com a primeira vez Brilha da luta 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 No meu coração, não me importa Que o coração, que o mundo distante O brilho nesse sol Foi o que eu achei que me ensinou E o meu amor sempre vai chegar Se uma velha lua no céu brilhar Quero tanto estar contigo Só mais uma vida E poder bailar o suguir Com a primeira vez Brilha a luna Brilha que é velha Brilha a luna Com uma velha lua que vai brilhar Brilha a luna Brilha que é velha Brilha a luna Primavera Luma sempre vai brilhar Brilha que é velha Brilha a luna Brilha a luna Brilha que é velha Brilha a luna Brilha que é velha Brilha a luna Primavera Luma sempre vai brilhar Brilha a luna Brilha que é velha Brilha a luta, brilha a velha lua sempre vai brilhar Alí Lopes na guitarra, para a galera forrozeira dançar sem parar Loro Nilda, aquele abraço, vamos nós, essa vai especialmente para o meu amigo César Son Vamos que vamos, alô para a galera do Graça, aquele abraço, vamos que vamos Quero mandar um alô especial aqui também, para a galera de Domingos Mourão, lá do Piauí Que tá aí marcando presença aqui no abraço também A droga que me domina, não é a droga que se vende na esquina A verdadeira droga de quem sou, não é maconha, não é cocaína A droga que me domina, não é a droga que se vende na esquina, não A verdadeira droga de quem sou, não é maconha, não é cocaína O que me torpece, o que me alucina, é a verdadeira droga e a buclina O que me torpece, me enlouquece, me domina, é o brilho contínuo Nos olhos dessa menina, minha heroína, minha heroína Só se lhe der o cheiro, já me desatina Minha heroína, minha heroína Estou apaixonado por uma menina linda Minha heroína, minha heroína Só se lhe der o cheiro, já me desatina Minha heroína, minha heroína O meu baseado é o que? É o forró Peli Macia, vem! Daqui a pouco tem caviar com rapadura Peli Macia Eu disse a droga que me domina Não é a droga que se vende na esquina, não A verdadeira droga de quem sou, não é maconha, não é cocaína A droga que me domina Não é a droga que se vende na esquina, não A verdadeira droga de quem sou, não é maconha, não é cocaína O que me torpece, o que me alucina A verdadeira droga e a buclina O que me tropece, me enlouquece, me domina É o brilho gotinho do que nos olhos dessa menina Minha heroína, minha heroína Só se te deu cheiro já me desatina Minha heroína, minha heroína Estou apaixonado por uma menina unida Minha heroína, minha heroína Só se te deu cheiro já me desatina Minha heroína, minha... Mas o meu baseado é o Corró Beli Macias Alô, Tony Magalhães Tô me chope em casa Tira balanço Eu disse a droga que me domina Não é a droga que se rende na esquina não A verdadeira droga de quem sonha Não é maconha, não é cocaína A droga que me domina Não é a droga que se rende na esquina não A verdadeira droga de quem sonha Não é maconha, não é cocaína O que me torpece, o que me alucina A verdadeira droga e a buclina O que me tropece, me enlouquece, me domina Minha heroína, minha heroína, só se te deu o cheiro já me desatina Minha heroína, minha heroína, estou apaixonado por uma menina linda Minha heroína, minha heroína, só se te deu o cheiro já me desatina Minha heroína, minha heroína, o meu baseado é o forró pele macia Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu dei um beijo de Ana Maria Por causa disso, quase a trava numa fria, Ana Maria, tinha dono, eu já sabia Mas quem diria, pra que dizer, foi sem querer, pra terminar em confusão A solução, foi confundir o coração, daí então, entrei na vida de ilusão Agora Deus, Ana Maria, Deus me guarde para o amor Do céu, Santa Maria, aqui na terra, o teu amor Ana Maria, como eu queria Dar outro beijo, matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria, me fechar você O teu querer Beijar a tua boca, sentir você Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu dei um beijo de Ana Maria Por causa disso, quase a trava numa fria, Ana Maria, tinha dono, eu já sabia Mas quem diria, pra que dizer, foi sem querer, mas terminou em confusão A solução, foi confundir o coração, daí então, entrei na vida de ilusão Agora Deus, Ana Maria, Deus me guarde para o amor Do céu, Santa Maria, aqui na terra, o teu amor Ana Maria, como eu queria Dar outro beijo, matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria, quanta alegria Do teu querer Beijar a tua boca, sentir você Do teu querer Beijar a tua boca, sentir você Do teu querer Beijar a tua boca, sentir você Do teu querer Beijar a tua boca, sentir você Vamos simbora! Malão especial, aí pra rapaziada E o Domingos morou no Piauí, aquele abraço Simbora! 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 Pele Macias é só sucesso, é só alegria Pele Macias Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo 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 Tem mulher de cara linda Tem mulher de garanteia Mulher tipo violão Mulher do tipo baleia Lá tem mulher carinhosa Cheia de frescura Mulher rabo de peixe Da botânica na julho Eu descobri uma locadora guardada Lá tem mulher do tipo Lá tem mulher do tipo Que homem quiser Lá tem mulher do tipo Lá tem mulher do tipo Lá tem mulher que parece um avião Pelo cardão e pelo cheque Pradatado Tem pitelzinho que não entra Para a poção É para barão Que tem muito Reinal guardado Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do divulguinho Simbara, Simbara! Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que homem quiser Mulher de cara linda, mulher de cara feia Tipo violão, do tipo baleia Lá tem mulher garela, mulher cheia de vestura Mulher rabo de peixe da bunda de tamajú Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que homem quiser Lá tem mulher que parece um avião Pelo gatão e pelo cheque branatado Tem pintalzinho que não entra em promoção Quebra varão que tem muito rei a guardar Capirongueiro que tá morrendo na mão Só tem um abacaxi e trem virão Capirongueiro que tá morrendo na mão Só tem um abacaxi e trem virão Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Capricha, Capricha, Capricha Alô, Amaral! Fala príncipe do seu aniversário É! Vamos, Irmã! Toda a sua turma, toda a sua galera aí marcando prazenhas naquela hora Olha que eu não te quero mais Eu quero que me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, eu só quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Não é que eu não te quero mais, eu quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, eu quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Mas tu tá querendo é que eu te queira de novo E é pra tu dizer pra mim que não me quer E não basta a vacuna de um volar Eu sei que não me quiser por causa do teu mulher Mas é que eu não te quero mais, eu quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, quero quem me queira Se você não me quiser eu vou procurar quem queira Não te quero, 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 quero quem me queira Se você não me quiser eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Se você não me quiser eu vou procurar quem queira Mas penso um homem que só vem me chorando Por muito tempo nos braços de uma mulher Se hoje eu choro, mas é de alegria Sei que não me quiser por causa da tua mulher Mas é que eu não te quero mais, quero quem me queira Se você não me quiser eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Olha que eu não te quero mais, quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, quero quem me queira Se você não me quiser, Carlinhos Prepara o dedão, se vai! E aonde lá no Barreiro tem palo, hein? Você não pode perder, vai ser bom demais Vamos ao Wilson, aqui um abraço pra você Olha que eu não te quero mais, quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Olha que eu não te quero, quero, quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou... Tu tá querendo, é que eu te quero de novo E é pra tu dizer pra mim que não me quer E não passar a vergonha de outra hora Você que não me quiser, vou casar outra mulher Mas é que eu não te quero mais, eu quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, eu quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Olha que eu não te quero mais, eu quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, eu quero quem me queira Se você não me quiser, olha Mas pensa num homem que sabe me chorando Por muito tempo nos braços de uma mulher Se hoje eu choro, mas é de alegria Você que não me quiser, vou casar outra mulher Mas é que eu não te quero mais, não quero quem me queira Se você não me quiser, vou procurar quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Olha que eu não te quero mais, só quero quem me queira Se você não me quiser, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Se você não me quiser, Carlinhos, vamos embora Alô aí, toma aquele abraço pra você É pé bem macia, só fica parado quem quer É pra dançar sem parar, vamos embora Falou especial aí pro Alain Produções Ele não bebe, não fume, não fome Ele não bebe, não fume, não fome Ele não bebe, não fume, não fome Não fome, não fome, não fome Tuesday da raia E se tratando de mulher não pode ver Um rabo de saia Ele não bebe, não fuma, 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 não fuma E se tratando de mulher não pode ver Um rabo de saia Ele não bebe, não fuma, não fuma, não fuma Não for, 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 não E se tratando de mulher não posso ver Um rabo de saia Ele não bebe, não tem, ele não faz Ele não bebe Mas aqui eu tenho um amigo, gente boa pra valer O danado é bom de barra, não precisa nem beber Ele tá sempre muito alegre, corpinho de altifista Mas sempre rabo de saia, agora não morro que isso Mas também eu tô um amigo, mas tem hora que ganha Mas não penso quem ganha aí Ele logo me derruba, eu só ofereço um cigarro Ele faz outra careta, quanto pede que eu não tenho De que homem? Vamos lá! Ele não bebe, não fuma, não faz Ele não bebe, não fuma Ele não bebe, não fuma, não fuma, não fuma, não fuma, não fuma De dar raia E se tratando de mulher não pode ver Um rabo de saia Ele não bebe, não tem, ele não bebe Vamos lá! Pela e macia! Vai pra toda a turma do Egibi, a financeira, aquele abraço Seu hora, galera de Carnaval, grande abraço pra você Tô enrabixada, reada por essa mulher, ela é um bem que mola no meu coração Louca quando falo de paixão, me dê carinho, ela é meu, ninguém é meu, chovão Doida pra me levar no pão, chameca e rebome no acorde, santo nele Ela balança, mexe dança, se sacode, pulando do jeito que pode, quando o cabra mete o dedo Vai me tombando, machucando, peneirando, quem tá fora tá entrando, eu tô gostando da mulher Desse suado, machucado, peneirado, eu me perco, eu me acabo, gasto a sola do pé Eu tô aqui todo dia, eu tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui todo dia, eu tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui todo dia, eu tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui todo dia, eu tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Tô enrabixada, reado por essa mulher Ela é um bem que mola no meu coração Louca quando falo de paixão, me dê carinho, ela é meu, ninguém é meu, chovão Louca pra me levar no forró, já pega e rebola e não acorda, o saponeiro vai Ela balança, mexe tanto, se sacode, pulando do jeito que pode, quando o cabra mete o dedo Vai me tombando, machucando, peneirando, quem tá fora tá entrando, eu tô gostando da mulher Desse suado, machucado, peneirado, eu me perco, eu me acabo, gasto a sola do pé Eu tô aqui todo dia, eu tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui todo dia, eu tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ai, ui Eu tô aqui todo dia, eu tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ai, ui Eu tô aqui todo dia, eu afim, amor, eu fui Ai, ui, ai, ui Alô, César, sou um, quero abraço Simba, 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 simba Lembrando dessa galera bonita que ali na mesa de som se encontra a venda CD da banda caviar com rapadura, tá bom? E aqui no palco tem CD da pele macia pra você Vale a pena, apenas 5 reais aqui no palco você compra CD da pele macia pra você Levará pra sua casa, pra você curtir uma boa Isso é a pura verdade, vamos lá Só pra quem tá apaixonado Eu não posso mais, eu não quero mais Viver sem ter você Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor Me faz viver Pra tocar seu coração É ali macia Ao vivo Quem sabe pode cantar, vai Quero ouvir Eu não posso mais, eu não quero mais Eu não posso mais, eu não quero mais Viver sem ter você Volta, vem, me traz Traz a minha paz Traz a minha paz Esse amor Me faz viver Não vou viver assim Vou ser longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Alô, milho, meu amor Sei que nada acabou Então vem Eu juro, sem você Sopro, não sou Você é pra mim Como um sonho Você é meu sol Sempre a brilhar Só você não vê O nosso amor Abre o coração Vem me amar Não vou viver assim Você é longe de mim Eu te amo Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Sei que nada acabou E também Eu juro, sem você Sopro, não sou Sopro, não sou Dali Lopes na guitarra Bebe bacia ao vivo Você é pra mim Como um sonho e fim Você é meu sol Sempre a brilhar Só você Só você não vê O nosso amor Morrer Abre o coração Vem me amar Não vou viver assim Você é longe de mim Eu te amo Eu te amo Te quero até o fim 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 Vamos para esse amor Sei que nada acabou E também Eu juro, sem você Sopro, não sou 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 Alô Milton, aquele abraço Bela e macia Amora de sucesso Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Volta Amor e suas mãos de quem você deixou E viu o que? Vivo e torturando o que? Vem com E nem o tempo Me ajudou a te esquecer Toda noite Toda noite eu viajo nos meus sonhos Pra te procurar Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Eu não Eu não consigo Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vivo e será na sua volta Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Ô panels Amor da minha vida Pele macia É só sucesso pra você Caveá com rapadura já se encontra aqui no palco daqui a pouquinho, pra você E aí